Por que é tão difícil um ser humano lidar com as suas imperfeições? Por que a gente fica aí querendo parecer o tempo inteiro perfeito, lindo e maravilhoso? No episódio de hoje a gente vai trazer à tona o fato do porquê a influenciadora digital Boca Rosa mentiu. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar aqui por que nós seres humanos temos medo de errar, medo de parecer imperfeitos, o que na verdade nós somos. Na verdade eu penso que nós somos perfeitos dentro da imperfeição, mas fato é que para falar desse tema a gente vai trazer à tona o que aconteceu alguns dias atrás com a influenciadora digital Boca Rosa, a Bianca Andrade. Ela estava dando uma entrevista num programa que chama Debate Boca na Rádio Mix e entre um bloco de perguntas e outro no intervalo onde tocam as músicas, o entrevistador perguntou para ela o seguinte, ó Bianca, se prepara aí que no próximo momento a gente vai falar sobre cirurgia plástica, vou te perguntar se você já fez alguma. E aí ela pensou que não estava sendo transmitida em lugar nenhum e na verdade estava rolando uma live no Facebook, na fanpage da rádio e aí quando ela fez esse comentário, que é o seguinte, mãe, o que a senhora acha? A gente comenta sobre a Lipo ou não? O universo inteiro dos seguidores dela, a galera que acompanha a rádio também já estava sabendo. Mãe, olha só, aqui é, vai ficar sincero, né? Não tem mentira. Vamos perguntar da Lipo. O que é que eu falo? Meninas, deixa eu só falar um negócio, está ao vivo agora pelo Facebook. Tudo que a gente fala está no Facebook, gente. Está lá, está passando. Vocês já estão sabendo antes da rádio? Mentira! Mentira! Entra o vinho! Aqui ela caiu. Cuidado que eu sou a minha rosa pela lágrima. Eu saio no Facebook, tá? Vai entrar? Entrou? Já está ao vivo, está ao vivo, desde o início do produto. Tá. Então pode falar aqui. Então fala aqui. Se querem começar aqui. Não, peraí, mas já foi? Então eu já falei. Não, mas já foi no Facebook. Mas ninguém sabe, só... Mas foi ao vivo. Tinha só duas pessoas. Aí não, não era o que você falou, que a gente esquece que a gente está no Big Brother. Então aí a gente, né? Aí me avisaram. Aí ainda vem que a gente fala a verdade, né? Eu falei, eu já falei. Gente, eu não tenho rapaz com nada. Ah, que merda. E aí ela ficou numa saia super justa, como é que ela lidava com isso. E esses assuntos, minha gente, deu pano pra manga aí em todas as redes sociais da Boca Rosa, em muitos outros vídeos e por aí afora. Fato é que isso não acontece só com a Boca Rosa, não. Isso acontece com muitos outros influenciadores digitais, pessoas que resolvem vir à tona aí, em especial na internet. O ponto é que muitos influenciadores digitais, e muitos de nós também, buscamos passar uma imagem de perfeição. E, na verdade, nós estamos bem longe disso. Por quê? Por que as pessoas buscam passar essa imagem? Porque a gente não gosta de ser criticado. Porque ser humano nenhum gosta de levar porrada. Ser humano nenhum gosta, sabe assim, de ser... Só porque tem um defeito. Então, imagina a seguinte cena. Uma influenciadora digital publica uma foto dela, sei lá, sentadinha no banquinho tomando um sorvete. E quando ela senta, forma aquele pneu. Não precisei nem dar um exemplo fictício, né? Logo formou um aqui. Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Dependendo do que a pessoa fala, vão vir zilhões de comentários negativos. Olha lá, você viu o pneu dela? Ninguém viu a paisagem linda, maravilhosa. Ninguém leu o texto que ela publicou. É um ponto negativo que, de repente, cresce. E aí, a pessoa tem que estar muito bem preparada pra lidar com toda a crítica, avalanche de crítica que virá pra cima dela. Eu sei disso porque isso já aconteceu com muitos amigos meus. Isso também já aconteceu comigo. Às vezes, a pessoa pega um trecho de um vídeo, não assiste o vídeo inteiro e, ó, te descasca ali. Se uma pessoa decide se expor, ela tem que estar preparada pra isso. E fato é, segundo ponto, que se você não se expõe, você perde oportunidades na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E aí, eu convido você a refletir o seguinte. Como é que você lida hoje com o medo das pessoas te criticarem? Como é que você lida hoje com essa necessidade de parecer ser perfeito e tá sempre lindo, linda, pleno, pleno? Como é que você lida com isso? Você tá preparado emocionalmente ou não? Você tá frágil? Qualquer pedrinha já vai trincar todo aí o seu vaso. Reflita sobre isso e, muitas vezes, pare pra decidir o que é que você precisa fazer agora pra se fortalecer. Porque as pessoas ao seu redor vão sim te criticar e esse é o terceiro fato desse vídeo. Não existe um universo onde a crítica não exista. Mesmo a crítica construtiva, ela gera um desconforto na gente. Imagina que eu falo assim pra você, ó, vem até aqui a minha sala que eu vou te fazer uma crítica construtiva. Uhul, vou lá conversar com a Gi, ela vai me criticar. Não, não é assim que funciona, não. Então, você precisa sim se fortalecer. E, inclusive, esse fortalecimento da sua autoestima, da sua autoconfiança, é um dos principais temas desse canal. Então, se por acaso você for novo, já inscreva-se aqui pra você ter acesso a todo esse conteúdo. E, mais, gostou desse conteúdo, deixa o seu like. E, pra eu encerrar, eu quero olhar bem aqui nos seus olhos e te dizer o seguinte. Toda pessoa tem o direito de acertar e toda pessoa tem o direito de errar. Quando as pessoas ao seu redor erram, como é que você lida com isso? Quando você erra, como é que você lida com isso? Cuidado pra você não se sabotar e promover a sua própria destruição emocional. Ou, pior, a destruição emocional das pessoas que você mais ama. Beijos, aproveite todo esse conteúdo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!